Eldorado, tesouro e aventura, pesca com imã magnética, aqui na ponte de Jumirim, a represa de Jumirim, olha que lugar, vamos parar aqui, olha que lugar mais lindo, olha para vocês verem, tem muitos passarinhos por aqui nesses matos cantando, olha Saracura, olha só, que lugar bonito, aqui é a primeira vez nossa, aqui ó, represa de Jumirim, aqui, então vamos lá, vamos jogar o ímã aqui para ver o que vem, vamos lá, vamos jogar o ímã desse lado aqui ó, que aqui não tem o fio, lá foi ó, é pelo jeito é bem fundo aqui, viu, vamos ver se vai vir alguma coisa, agora como sempre né, é recolher o ímã, vamos recolher esse ímã e vamos ver se vai vir alguma coisa aqui, eu acho que não veio nada não, viu, muito fundo, viu, vamos recolher aqui, é, o primeiro arremesso, a gente já viu que parece que não veio nada, se vê é coisa muito pequena, vou puxar aqui para a gente ver, só para vocês verem ó, nada, vamos de novo arremessar aqui, para ver se vai vir alguma coisa agora, a gente joga aqui embaixo da ponte e a correnteza leva o ímã, fazer um arrastão né, esse pé não é alguma coisa, então vamos lá, aqui é a cidade de Jumirim pessoal, fica aqui entre Larisal Paulista e Serquilho, olha lá ó, agora vem alguma coisa, viu, olha lá ó, olha só o que que, que perderam aqui ó, ó, quase soltou ó, ó, tem essas erguinhas também que grudam, olha o alicadinho ó, olha para vocês verem ó, vamos ver se ele está bom, abrir não abre não viu, mas olha só, está bonzinho, só colocar nele aqui um, um óleo, para ele soltar, vamos deixar ele aqui, que não vai levar embora tá, e olha só a sujeira que gruda, vai tentar de novo, vamos lá, mais uma vez, para ver se a sorte está com a gente, olha para cá ó, isso daqui pessoal, é paciência viu, é muita paciência, fazer um arrastão aqui, para ver se vem alguma coisa viu, às vezes a gente pega alguma coisa, outra vez não, ainda vai tentando, fazer um arrastão aqui ó, debaixo da ponte, para ver se vem, alguma coisa aqui, quem sabe né, vamos recolher o imã, eu acho que não bateu em nada não viu, não bateu em nada, vamos lá, olha só, olha, quase que ela escapou, está vendo aqui ó, uma moedinha, vocês não acham mais alguma, vai continuar por aqui ó, até mais, tchau, tchau,